E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O Siqueira Júnior desceu a lenha, mandou umas indiretas, né, que eu particularmente entendi que foi pro Luiz Bat, né, lá da Rede Record. Pense-se numas indiretas quentes que ele deu, referente aí os comentários que rolou essa semana referente ao DJ Ives. Mas antes de dar continuidade aqui no assunto, peço que se por um acaso você caiu aqui de paraquedas, já sabe, se inscreve no canal, clica no gostei pra dar aquela fortalecida no canal aí. Me segue lá no Instagram, primeiro link aqui abaixo na descrição e vamos dar continuidade aqui no assunto. Pois é isso aí galera, eu acho que vocês já devem saber, né, de um show que aconteceu aí do Safadão, o Garota Vip, um evento que ele faz. Essa semana tocou, final da semana aí, tocou em São Paulo, né. O Luiz Bat falou que não ia no show do Wesley Safadão, conversou no privado com o Wesley Safadão, depois expôs essa conversa, né. Depois ele divulgou toda essa conversa que pra mim, no meu a ver, foi tudo esquematizado, né, pra gerar audiência lá pra ele. Segundo ele, comprou cinco ingressos pra ir pra esse show do Wesley Safadão, pra ele e alguns amigos dele. E quando ele ficou sabendo da notícia do DJ Ives, que ia estar presente, ia estar marcando presença no show do Wesley Safadão, ele não foi mais, ele cancelou, não foi mais, os amigos foram e ele não foi pra esse show. E depois ele divulgou toda essa conversa que teve no PV com o Wesley Safadão. E isso gerou a maior polêmica. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive o vídeo tá bastante interessante, eu convido que você assista, né, assiste o vídeo, dá uma procurada aqui no canal, dá uma fuçada e vocês encontram esse vídeo, né. E o que que acontece? Isso gerou a maior polêmica, né, quando essa notícia veio à tona, quando o Bat anunciou, divulgou essas conversas que teve com o Wesley Safadão, né. Isso foi a maior polêmica e ainda tá gerando polêmica. E o que que acontece? O Siqueira Júnior saiu em defesa do Wesley Safadão, né, e mandou umas boas indiretas, umas boas indiretas, né, pro Luiz Bat. Se liga só no que o Siqueira Júnior falou. É, estão caindo o pau no Safadão, fez um show aqui em São Paulo, eu acho. São Paulo, não lembro. E o DJ Ives tava presente. Ah, ué, safadão, ué. Ó, cometer crime é uma coisa, errar é outra. Ele cometeu o crime, foi preso, deve voltar pra cadeia, se assim a justiça ordenar, né. Só que, independente do crime, seja lá o que for, a amizade continua. Porque são poucos que ficam na hora da crise, são poucos, poucos amigos que ficam na hora da crise. Muitos arregam. Eu sei muito bem o que é isso. É aquele tapinha no ombro dizendo, olha, estou com você, estou conto comigo, só não posso amar isso. Mas estou com você. E você não é amigo. Desapareça. Porque quando tá sol, presta atenção, quando tá sol, a praia e a mesa tá cheia de cerveja, cheia de petiscos, caranguejo, peixinho, e o cara tá pagando, todo mundo tá lá. Quando chove, todo mundo corre e deixa o cara lá pra pagar a conta sozinho. Sabe, o safadão tá sendo, é muito macho dizer assim, já tá sendo processado, foi preso, foi ele que soltou, foi ele que mandou prender? Não. É amigo, filho. Independente do que ele fez. Ah, você está do lado do James, de maneira nenhuma quem meteu o pó aqui, fui eu. Agora eu vou falar do safadão, porque chamou ele pra um show. Eu? Ei, amigo é esse, corajoso, foi o safadão. O que disse aí? É meu amigo, independente, que ele cumpra o que a lei mandar. Ninguém discute. Que isso vai acontecer, o processo continua rolando, viu, filho? Agora o povo, o povo é farta do que fazer na internet. Porque o safadão, o safadão não pode apoiar ninguém. Lavar a roupa, lavar, uma cueca, uma calcinha, um rodo, um rodo, um rodo, uma... Mas não é preocupação. Sabe quem é que tá levando a fazenda nas costas, olha? A fazenda, e aí como é que tá fazendo? Quem vai ganhar? Meus pedos. Ei, vamos cortar um capimzinho aí atrás da sua casa O mato deve estar cobrindo Vá, olha o primeiro do seu quintal Depois você olha o dos outros Aí fica falando merda na internet, sabe? Hashtag fora safadão Cancela safadão Vai tomar um caldo de cana Vai tomar um caldo de cana gelado Tá faltando, é cana de açúcar Glicose nesse sangue desgraçado É que o povo tá amargo demais O povo tá muito amargo A internet é só ódio, ódio, raiva, raiva Cara, não tem nem mais o que comentar aqui nesse vídeo A respeito desse assunto O Siqueira Junho falou tudo Que eu já tenho falado aqui Em alguns vídeos aqui Inclusive esse vídeo que eu falei Que eu comentei a respeito dessa situação Do Luiz Bat com Wesley Safadão É duas indiretas que ele deu Uma pro Bat, o Luiz Bat Do Cidade Alerta da Rede Record E o outro pro seu chão de avião Mas enfim, não tem nem mais o que comentar Aqui nesse vídeo O que vocês acham aí Pra quem foi essas indiretas aí, galera Deixa aqui abaixo o comentário de vocês Comenta bastante aí Isso é muito importante aqui pro vídeo Muito importante pra gente, né O que vocês acham aí Das palavras do Siqueira Junho Pra quem que vocês acham Que foi essas indiretas aí Que o Siqueira Junho mandou É isso aí, galera Até a próxima novidade E até o próximo vídeo É nóis Esse cara é dominado Mas não quer assumir Ele só sai com os amigos Quando a mulher não tá aí